Tum 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 T Nós mesmos jovens que querem aprender a conduzir o camion, a manuvar o balanço e o mecânico ou o trailer, não esqueçam de deixar o CFPL. CFPL é duas adres. Delma 62, na 3 comissaria. E Delma 6, na face Maison Torotar. Número 4766-5810. Não esqueçam de deixar o CFPL, porque CFPL é todo o café.